Senhoras e senhores, este menino, são do caceta, mil e mil mãos! Senhoras e senhores, este menino, são do caceta. Senhoras e senhores, este menino, são do caceta. Senhoras e senhores, este menino, são do caceta. Você não viaja com a mamãe, não aguenta Tanda, é penada Tanda, é penada Aí o é Tanda, é penada É Tanda, é penada Tanda, é penada Um, dois, três, vamos lá Vamos embora, três Todo mundo está no chavote Zegue, zegue, zegue Zegue, zegue, para, ok? Xê, aí na pedaria Descontar no meu pão Eu que o Fadeiro odeio, eu sou Sabe o que? Vou levar na embalagem, Fadeiro Vou levar na embalagem, Fadeiro